Augusto e Bubba votam, anuncia que vai se casar José Inocêncio descobre que ela é uma mulher trans Depois de José Inocêncio descobrir que Bubba é uma mulher trans Ele diz Eu pensei bem e tudo que você me falou, José Augusto Então eu resolvi aceitar Afinal não tenho que aceitar nada, né? A vida é de vocês Mas eu abençoo o relacionamento de vocês E você, Bubba, pode ficar na fazenda Bubba diz A gente tem um assunto pra conversar com o senhor Um assunto que vai mudar nossas vidas José Inocêncio pergunta Que assunto é esse, José Augusto? É mais um segredo? José Augusto diz Não pai, dessa vez É sobre o nosso amor Sabe? Eu e a Bubba Estamos anunciando para o senhor Que vamos se casar Bubba diz Eu amo ele E ele me ama do jeito que eu sou E vamos nos casar Eliana chega ali Batendo palmas e diz É engraçado isso Você Roubou o venâncio de mim E agora tá dando golpe No Irmão dele Bubba diz Não tô dando golpe em ninguém Eliana Eu só tô seguindo a minha vida O venâncio morreu E eu preciso seguir em frente E eu acho que você deveria fazer o mesmo Eliana Do que ficar pegando o marido dos outros Eliana diz Que você está falando? José Inocêncio diz José Inocêncio diz Do Damião Do Damião que você pegou Do Damião Eliana Que você pegou da Ritinha Ou você esqueceu Que você pegou o marido Da amiguinha Você perdeu toda a moral Quando pegou o marido da Ritinha Eliana diz Que me admira Seu José Inocêncio É de você aceitar A Bubba Aqui na sua casa Mesmo sabendo Que ela é uma José Inocêncio diz Cale a sua boca Eliana E saia da minha fazenda Porque eu não aceito Preconceito José Augusto diz Da próxima vez que você Tentar ofender a Bubba Porque ela é uma mulher trans Eliana Você será processada Buba se surpreende Com a defesa De José Inocêncio E de José Augusto E diz Obrigada Obrigada por me defender Você foi incrível E aí Obrigado.